O histórico pequeno passo para um homem, que foi um grande passo para a humanidade, deu aso a muita ficção, mas pouco fez pelos avanços das mulheres na conquista do espaço. A Agência Espacial Europeia quer mudar o rumo da história e apela a que mais mulheres se candidatem a trabalhar como astronautas. A Agência Espacial Europeia não tem quotas para a seleção de profissionais, daí querermos mais candidatas, porque isso vai resultar na escolha de mais mulheres para serem astronautas. No entanto, foi uma estrela do cinema quem, ao longo de quase quatro décadas, mais apelou à diversidade de género e integração de minorias na NASA. Nichelle Nichols, que este mês tem a própria história contada no documentário Woman in Motion, usou a fama alcançada com a participação em Star Trek para dar às mulheres a possibilidade de conquistarem o universo na vida real. Até hoje, a Agência Espacial Europeia enviou apenas duas astronautas além do planeta Terra. Das 560 pessoas que já foram ao espaço, apenas 65 eram mulheres. E esse taką receboção salvou a diversidade... ... ... Obrigado.